O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar da região norte pela mãe de uma amiga da vítima. Em contato através das redes sociais, no meu WhatsApp pessoal, alegando que essa adolescente estaria na casa dela, que havia passado a noite lá, que não teria para onde ir e estava desesperada à procura de auxílio de qualquer órgão competente que pudesse protegê-la. Assim que o caso foi descoberto, a adolescente foi trazida direto aqui para a sede do Conselho Tutelar. Mas ao chegar aqui, os conselheiros encontraram uma grande dificuldade de achar um abrigo para acolher essa adolescente. Os conselheiros contam que esse não é um problema pontual. Toda vez que eles resgatam uma criança ou uma adolescente que foi vítima de abuso sexual, eles sempre encontram a mesma dificuldade para onde encaminhar essa vítima. Só está usando a desculpa da pandemia agora para justificar essa situação de não ter um local adequado para acolher a adolescente do sexo feminino vítima de abuso sexual depois que o Cervan foi fechado. A adolescente tem 15 anos. Ela é estrangeira e mora com a mãe e o padrasto desde 2016, quando chegou ao Brasil. A mãe e o padrasto se conheceram em uma missão, já que o homem de 42 anos é militar do Exército Brasileiro. Por causa dos abusos, a menina fugiu de casa há sete dias e estava dormindo na casa de uma colega de escola. Ela contou para a polícia que o padrasto tinha o costume de dar presentes e, em troca, ele passava a mão no corpo dela. Ele é um sargento do Exército e, segundo ela, conheceu a genitora da vítima na República Dominicana e lá eles se casaram. Vieram morar aqui no Brasil, posteriormente essa adolescente veio morar de fora, ela estava em outro país, veio residir com a genitora. E desde então que ela passou a residir com a genitora e o padrasto, quando ela contava com 12 anos de idade, ela passou a ter essas situações, vivenciar situações de violência sexual. Segundo a delegada, uma vez, a mãe da adolescente chegou a flagrar o companheiro tocando na menina. Ela colocou ele para fora de casa, mas um mês depois, eles reataram o relacionamento. Foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de suposto estupro de vulnerável, uma pena de 8 a 15 anos. O padrasto será ouvido na condição de investigado, suposto autor. A priori, continua na residência com a genitora, mas a menor foi abrigada pelo Conselho Tutelar.